Agradecendo ao nosso Marcelo na técnica Lando só este ou não E a linha teclado Bateria de memes João Paulo E a linha teclado Queria mostrar Gostaria que soube O quanto que eu sofre Fantei o sardinha Antes que me afastar Deixi mais o nosso Y O nosso Y Como no meu fé Sorrindo Mas no fundo Sonho Eu e você A grande música Assim Sentir E sonhando Os nomes É com amor Infelizmente Lamento Mas não me Nos três Que as cantos Transformando Tudo em mim Mas mesmo assim Manda saudade Manda saudade Bate forte Em meu bem Eu me possuo E é na sua Intensão Na minha culpa Naqueles momentos Quentinhos Vem que se acelerava Meu coração Enxergue o gelo Vem da mão Gostaria de dormir Sou velho O quarto que eu Sofri Até que me afastar Desce Não sorri Não sorri Como no meu É ferro Sorri Mas no fundo Só Eu Sendo As agústias Que Sentir Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro vai virar de samba De samba pra gente samba Não vai morrer Não deixe o samba parar O morro vai virar de samba Seu filho vai filmar em seu lugar Quando eu não puder pisar mais na beira Quando as minhas pernas não puder aguentar Leva meu povo, ai ó Não vou me samba O morro vai virar de samba Me trago a quem merece andar Eu vou lhe dar Tomei no fundo girando Estou atendendo, ganhando Mais um caramelo Antes de me despedir Deixa o samba acabar o O meu filho vai filmar Antes de me despedir Deixa o samba acabar o O meu pedido vai virar Não vai terminar, vamos lá Então deixa o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro vai virar de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro vai virar de samba De samba pra gente samba Dá e o samba acabar Dá e o sambaifornia Um tiro Um tiro Um tiro Umimpression Um tiro Um tiro Um tiro